olá pessoal chegamos aqui já desiniciamos aqui as mulinhas tiramos a selo delas e agora vamos ali olhar os porquinhos novos que nasceram aqui de primeira mão a gente eu ainda não vi os porquinhos nasceram essa semana né olha o pé da mula filho por lá de cá e olha lá o meu filhão já já tomou um banho no chuveiro ali ó geladinho olha só olha aí ó ele tá muito quente olha olha aqui filho dá um joinha hein olha como que tá é olha filha tudo molhada vamos lá ver os leitão vamos lá amor ver os leitão vamos ver os leitãozinho lá pessoal vamos comigo vamos com a gente aqui junto todos nós dá uma olhada ali ver como quantos leitões nasceram que para mim também é novidade só fiquei sabendo que aqui nasceu as quatro porcas né as quatro porcas que que deram cria né e cadê o meu cadê eu tá lá e e as quatro porcas uma com 11 leitão a maior a matriz grande e a outra com oito eu acho que aqui é a coelha da rascolher e a filha da da grandona com seis aqui a gente tá com quatro matriz adulto né e é uma ainda não não pariu porque ela pegou cria depois acho uns dois meses depois das outras então ela tá indo atrasado vai demorar um pouco olha aqui pessoal vamos mostrar aqui para vocês olha aqui vamos chegar junto aqui ó tudo molhada minha filha tudo molhada vamos chegar junto pessoal aqui e vamos ver os leitõezinhos então de primeira mão vamos lá vou dar pausa aqui vamos gravar lá em cima eu tô com medo dela ela morde não não morde não ela é a mãe deles não a escada tá improvisada aqui ó fizeram aqui uma um improviso aqui de uma jovem que era de puxar madeira e eles fizeram aqui essa escada que tem que fazer ainda né complicado assim mas a gente vai fazendo de acordo aqui que vai dando que o nosso tempo né vamos passar aqui ó olha que lindo aqui ó pessoal olha que show olha que lindinhos seis leitãozinhos aqui ó nasceu uma bem amarelinha igual bem amarelinha igual a igual ela igual a mãe deles ó olha que lindo lindo que lindo vamos ver essa aqui essa aqui ó olha só que show essa aqui é mais brava essa aqui não dá pra ficar com ela não olha esse leitãozinho aqui ó pessoal 11 ó ela já já levantou olha só cuidado filho ela pode pode avançar na gente não esquece que essa quebrar vamos ver essa próxima aqui ó essa aqui oito leitão tem ó oito belos leitões olha que linda a cor deles muito show olha só essa aqui com oito leitões nasceu uns ali ah um dois já que eu vi que é a cuiazinha puxou ela né mestiço né porque ela é cuia e o porco não né olha que da hora muito muito bonito leitãozinho tudo novinho tudo eu sei nascido gente e aqui ainda tem essa aqui que é essa aqui tá enchendo o brajá tá enchendo as tetinha e oi e ainda tem um leitãozinho ali ó tem um leitãozinho ali pequeno ainda e os outros a gente matou né olha aí olha essa aqui é brava essa aqui é brava demais tomar cuidado criança não coloque a mão na dentro aí tá olha que da hora eu vou tentar baixar aqui só que ela vai querer avançar nem isso olha a hora são recém-nascido pessoal nasceram essa semana só não sei o dia certinho acabei esquecendo de perguntar o dia que eles nasceram né e hoje veio só a gente pra cá e o pessoal não veio o casal que cuida que não veio né tô lá pra baixo foi que daí a gente vai ficar aqui uma semana né e a gente vai tomar conta aqui agora vai ficar nessa semana aqui das criações vamos tá essa aqui é bem mancinha eu vou entrar lá dentro lá vou tentar gravar lá dentro lá pelo menos a primeira cria e ela era muito nossa lá não é nossa não não é nossa não não vou entrar não não vou entrar não porque eu vi que ela não é nossa mas não na primeira cria ela era super monta né agora já me dá pra pra arredicar né pessoal olha só que da hora que show muito lindos muito lindos muito lindos muito show demais então de novo é uma graça né pessoal é muito muito da hora que fala filha que fala aí que fala aí para o pessoal aí no canal é o foco é como traga olha água mesmo daqui com muito linda a cor deles lá tem uns bronze ali a cor bronzeado sei lá né meio bronze a cor deles aqui da hora bonita lindo muito linda se tem uma senha sai pessoal quem gostar dos nossos vídeos aqui ó deixa o like aí se inscreve no canal quem não é inscrito curte nossos vídeos aí pessoal e compartilha com os amigos para a gente tá aumentando aí o os inscritos aí no canal e não deixe de fazer o seu comentário em baixo aí deixe seu comentário aqui o que você acha dos feitos né esse é o primeiro vídeo aqui que eu estou fazendo com a família aqui no sítio né primeiro vídeo aqui que estou fazendo com eles viemos passar aqui a virada do ano ficar aqui uns dias aqui no sítio e aproveitando para fazer uns videozinhos aí de primeira mão para vocês aí pessoal isso aí muito muito show valeu valeu um abraço a todos e até o próximo vídeo estaremos com vídeos ótimos ainda nessa sequência aí estaremos com vídeos ótimos aqui do sítio pessoal fica ligado e acompanhe todos nossos vídeos aí beleza valeu valeu abraço a todos